O programa de hoje começou com o Boninho tocando Infiel, da Marília Mendonça. E isso foi um pedido do público, a galera escreveu no Instagram do Boninho, pediu toca Infiel, acorda a galera com Infiel, por conta da aproximação do Buda com a Pitel ao longo das últimas semanas, principalmente depois do Rodriguinho ir embora, o Buda chegou mais perto da Pitel, aí revelou um grande crush na Pitel, do nada, ninguém tinha visto, ninguém tinha percebido. Aí foi o Rodriguinho sair por uma porta, a figura paterna da Pitel, e aí o Buda se sentiu no direito. Aí falou, e o paizão foi embora, agora é nós. Eu senti que foi meio que isso. Aí o Buda tem se aproximado da Pitel, vocês sabem. A esposa do Buda não gostou muito, não chegou a ficar muito satisfeita, externou esse desconforto nas redes sociais, e aí ela foi de 80 seguidores para 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, ela ganhou 1 milhão e meio de seguidores num domingo. Num domingo, ela ganhou, ela simplesmente ganhou. Ela fez uns posts, fez a hashtag, pão no cu do Buda, sei lá o quê, sei lá o quê, e é isso que tem acontecido. Aí o Lucas, ele ganhou a prova do anjo, no sábado, e aí a grande questão era, porra, o que vai acontecer no almoço do anjo? Porque eles ganham lá, né, o videozinho dos familiares, da rapaziada e tudo mais. E aí o Buda ficou um pouco consternado, porque a Camila, a esposa dele, não apareceu no vídeo. Apareceu cachorro, apareceu irmã, apareceu sobrinho, apareceu mestre, apareceu todo mundo, mas a Camila não apareceu. E aí ele falou, cadê a Camila, gente? Cadê a Camila, gente? Nós temos o vídeo da Camila, ô Schoengel? É Camila, gente! Tô aqui! Eu gostei tanto desse vídeo. Aí, ô Bárbara Sarini, enquanto o rapaz, o Buda, ficava lá fritando, tipo, pô, o que que houve? Será que tá tudo bem? Minha esposa é muito low profile, ela não tem nem 100 seguidores, ela não gosta de aparecer, acho que é isso. E ela tá há duas semanas fazendo publi, fazendo o jogo do Tigrinho, 2 milhões e 600 já, fez um extreme makeover, né? Pintaram, pintou o cabelo, meteu a maquiagem. Na hora do almoço do anjo, ela tava fazendo um ensaio, um ensaio fotográfico e tudo mais. E aí, ela tá bombando nas redes e o Buda sabe o que que ele fez. O Buda sabe o que ele fez. Ele, quando ele volta do... Ele não é bobo nem inocente. Não é, não é. Ele volta, né? Ele faz uma cara toda arrasada, assim, né? Em dúvida e tal. Aí a Fernanda e a Pitel ficaram rindo muito da cara dele, ficaram cantando solteiro no Rio de Janeiro. Aí as minhas apavoravam. Não, não, não. Ele tá abalado. Ele tá abalado. E aí tem essa situação posta. Acho que tem algumas coisas pra gente discutir em cima disso, ô Bárbara. A primeira delas que eu queria trazer aqui é o comportamento deles lá dentro pós-almoço. O Lucas finge que não é com ele. Ele fala, será que estão chipando eu com a Pitel? como se ele não soubesse as coisas que ele falou, os papos que ele teve e tudo mais. A Pitel leva no bom humor um bom humor meio maquiavélico ali com requinte de crueldade. A reação dela foi muito engraçada também. Vendo que a mulher não tinha aparecido e tudo mais. Como que a senhora analisa essa situação dos dois? Olha, da parte da Pitel, embora ela não seja culpada de nada, acho que é importante frisar isso, né? Quem tá num relacionamento fechado ali é o Buda, quem deu em cima foi o Buda, ela em nenhum momento correspondeu, né, às investidas dele. Eu achei que ela foi um pouco maquiavélica ali, como você falou, acho que usou a palavra certa, né? Nesse humor dela, eu fiquei pensando, pô, volta um pouquinho de serenidade. Pô, tem uma mulher, né, se acabou esse relacionamento, tem uma mulher que tá sofrendo aqui fora, ela não sabe que a mulher tá cheia de seguidores, que fez do limão uma limonada, né? Então, eu acho que para o público, vendo a reação dela ali, não pega muito bem. Então, acho que ela poderia ter agido de uma outra maneira. Mas é isso também, se tem um monte de gente se divertindo aqui, porque a gente vai também exigir que eles não se divirtam lá dentro com a história, né? Até um pouco pesado. E sobre a Camila tá cheia de seguidores, mostra a força dessa temporada, né, Chico? Me lembrou, até em outras edições que bombaram muito, sei lá, quando apareceu um rato na casa, que o rato ganhou muitos seguidores. Sabe? O rato é um pouco mais seguidor que o Adbala. Exatamente, me lembrou o rato, porque, assim, são histórias acontecendo de forma paralela, mas que envolvem o jogo e que mostram a força do programa. Daqui a um tempo, ninguém vai mais estar falando dessa Camila, essa história com o Buda vai ser um grande mico, todo mundo vai rir, vai falar, lembra daquilo que aconteceu, mas mostra a força da temporada. E eu acho engraçado lá dentro, assim, que é um não assunto, né, essa aproximação do Buda com a Ptel. Ninguém conversa sobre isso. Eles não são alvos de fofocas. A própria Fernanda ontem, a Fernanda é muito inteligente. Ela sabe o que está rolando. E daí, quando o Buda sai, ela fala assim, não, mas isso não tem nenhum caminho, você é casado. Não tem, ninguém acha que vocês dois estão prós. Mas, né, ela, né, hoje, tocou em Fiel, a primeira pessoa a reagir à música de Despertador, foi a Fernanda olhando para os dois e fazendo assim, então, assim, ela também, né, mas ninguém comenta. Todo mundo é muito cauteloso lá dentro e tal. Mas eu não acho que as pessoas lá dentro não estejam percebendo o que todo mundo percebeu aqui fora também, né. Então, eu fico curioso para saber como isso vai ser um assunto. Desculpa. Eu já penso diferente, acho que lá dentro eles não percebem, porque acho que lá dentro o que se vê é que tem uma amizade, os dois tem papos incomuns e tal, mas essas declarações do Buda foram feitas somente entre, ele e a Pitel, até quando a Yasmin fala, a Lady tenta defender, eu vejo de maneira genuína, acho que elas não enxergam tudo o que aconteceu. Não, mas acho que a gente talvez pense parecido, é porque vai somando uma coisa na outra, é uma coisa que vai somando, ontem teve o vídeo sem a mulher, hoje a casa acorda com o infiel, as pessoas viram que nas duas últimas semanas teve uma aproximação, isso todo mundo viu. Então o que eu acho é que vai chegar um ponto, se o Buda não for eliminado, que isso inevitavelmente vai ser um assunto. A Beatriz percebe uma aproximação de Mateus e Isabelle, que é muito mais sutil do que a aproximação entre Pitel e Buda, mas por quê? Porque são pessoas mais próximas. Mas tem muita gente que é próxima de Buda e Pitel, a Fernanda é uma, mas ela não vai verbalizar, porque ela sabe que ela verbalizar, ela dá força a isso. Ela de alguma maneira sublinha uma coisa que não é positiva para Pitel, então por isso que ela se segura bastante, mas ela está louca para falar. Então eu acho que o Buda ficando, dá tempo para essa história, virar uma história lá dentro, para além dos dois, é isso que eu quero falar. Faz sentido? Faz, faz sim. É a junção dos acontecimentos, de como eles vão reagir depois disso. Eu estava pensando mais anteriormente. E a própria Pitel eu acho também, que as pessoas cobram um corte dela mais incisivo, e eu sinto um certo receio de trazer mais luz ao assunto. Então por isso que ela lida com o humor, ela fica um pouco constrangida e vai, não sei se agora, depois dessa música, de todas essas evidências, ela vai tomar uma posição diferente. Mas eu sentia dela um certo receio de fazer com que o assunto tomasse essa proporção, e agora acho que ela já sacou o que tomou. Exatamente isso, exatamente. Ainda sobre esse assunto, cara, eu postei esse vídeo que a gente mostrou aí, da Camila falando, estou aqui, sei lá o que, tem me chamado muito a atenção, Bárbara, o tom dos internautas em relação, enfim, a tudo que tem a ver com o BBB sempre, mas em relação a ela especificamente, eu tenho achado muito baixo astral, porque usam termos, usam o tom das pessoas, para criticar a Camila, ninguém é obrigado a gostar, nem a gostar de ninguém, não é isso. Mas assim, eu tenho lido uns comentários tão pesados a respeito de uma coisa que, pô, para ela é difícil, mas para quem está olhando de fora é uma bobagem, sabe? No sentido de, é uma fofoca, é um negócio de pessoas que a gente nem conhece direito e tal. Então, eu vejo as pessoas dando um peso para isso, xingando ela de coisas horríveis, falando num tom, assim, que, pô, eu fico pensando até nela, que não é artista, não é ex-BBB, não é nada, ela aproveitou ali uma onda, eu tenho certeza que ela não planejou ter dois milhões e meio de seguidores. Ela se expôs, ela decidiu falar ali, mas foi um subcoletivo. Ganhar dois milhões e meio de seguidores no dia para a noite, quem que vai pensar nisso, pô? Tem gente que está lá há dois meses que não ganhou, o Buda, está lá há dois meses no BBB, todo dia, no horário nobre da Globo, ganhou 200 mil seguidores. A esposa dele, do dia para a noite, sem aparecer na Globo, sem nada, ganhou dois milhões e meio. E aí, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco a mão, como se, sei lá, quase desumanizam quem elas não gostam, sabe? Tipo, ah, os termos não cabem nem aqui repetir, assim, mas é uma coisa meio pesada. E com indignação mesmo, sabe? Com uma revolta, assim, numa pessoa que está lá só existindo, tipo, sofrendo e tentando dar a volta por cima, com o repertório, com as ferramentas que ela tem e tal, acho que não precisa ser tão pesado, né? Acho que dava para falar assim, pô, acho legal, não acho legal, acho que está exagerando, acho que está isso, isso, aquilo, mas tomando um pouco mais de cuidado, assim, com as pessoas. Eu acho que não precisa ser tão radical, sabe? Porra, são... E até é tanto enredo que essa galera entrega, que acho que a gente deve ser um pouco mais generoso também, ser um pouco mais agradecido. Obrigado, Camila. Eu também acho, e lembrar sempre que ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a estar consumindo aquilo, né? Então, se acha uma grande besteira, se ela é uma biscoiteira, enfim, o que você pensa, você pode guardar para você e não seguir, não consumir aquilo, né? Mas tudo que gira em torno de BBB toma essa proporção muito grande, mexe com paixões, né? Ontem mesmo eu vi um vídeo que a Amanda postou, da galera que ela sofre hate até hoje, já não consegue fazer uma publi em paz, né? A Amanda campeã... A Amanda campeã é boa, pesado. Isso, a Amanda campeã do ano passado, muito pesado. A Lady Ellen também, ela tem sofrido ataques, assim, pesadíssimos, né? As pessoas, em termos muito preconceituosos sobre ela, acho que não justifica, né, o que tem acontecido. Então, é até legal a gente aproveitar, às vezes, o minutinho que a gente tem aqui, que a gente fala com muita gente que consome reality, que está ali nas redes, para dar uma maneirada ali, porque, né, no final são só pessoas ali expostas, né?